Vem, quando a igreja levanta a mão, o Senhor vai quebrando, a décima primeira já está chegando ali, você vai quebrando as correntes, cadê a décima segunda, pode vir, você está indivíduo, a décima segunda já está chegando ali, está vindo ali, em nome de Jesus, cadê a décima terceira, onde está? Venha, Jesus vai salvo, cadê a décima terceira, pode vir, em nome de Jesus, você que não é crente, não importa, em nome de Jesus, você pode ser um político, pode ser um policial militar, um policial civil, você pode ser funcionário da prefeitura, pode ser filho de crente, mas se não entregar a vida para Jesus, não vai para o céu, Deus está dando uma chance para alguém aqui hoje, você pode estar de um jeito que for até fardado, mas tem que entregar a vida para Jesus, cadê você? Eu vou repetir, Deus está dando uma oportunidade para alguém aqui hoje, aonde está você? Cadê a décima quarta pessoa para Jesus? Aonde está você? Jesus está te chamando, aonde está a décima quarta pessoa para Jesus? Jesus, já está chegando ali a décima quarta, já está chegando ali a décima quarta pessoa, pode romper a multidão e chegar aqui, são duas, é a décima quarta e a décima quinta, é só uma ali irmãos, é só uma, é a décima quarta pessoa para Jesus, é isso? Aonde está a décima quinta pessoa para Jesus? Glória a Deus! Aonde está a décima quinta pessoa para Jesus? Aleluia! Lá pastor, pastor! Já está chegando ali, a décima quinta pessoa para Jesus, já está chegando. Irmãos, digam comigo três. Três. Você tem sete chances. Venha! Em nome de Jesus. Cadê a décima sexta pessoa? Ele não vou repetir. Alguém tem que acertar a sua vida com Jesus hoje. Venha! Aonde está a décima sexta pessoa para Jesus? Irmãos! O casal, a décima sexta e a décima sétima três. Aqui no meio, aqui no corredor, irmãos. Alguém oriente, irmãos. Alguém oriente, por favor. No corredor, irmãos. Aleluia! Aleluia! Cadê a décima nona pessoa para Jesus? Aonde está a décima nona pessoa para Jesus? Já está chegando ali a décima nona. Jesus vai quebrando as correntes. Mesmo antes que houvesse dia, tu és. E ninguém há que possa fazer escapar das tuas mãos. Operando o Senhor quem impedirá. Vai quebrando. Cadê a vigésima pessoa para Jesus? Aonde está a ovelha de número 20? Traz mais para a minha frente aqui, irmãos. Está chegando ali a vigésima. Aqui no corredor. Aqui. E a vigésima primeira também. Vai para a mão na doce aí. Pode chegar aqui na frente. Cadê a vigésima segunda? Vai quebra a salve a ver. Aleluia! Cadê a vigésima segunda? Aleluia! Levanta a mão e venha. Aonde está a vigésima segunda? Igreja, lhe comigo. Quatro. Quero mais quatro. Mais quatro. Quatro. Você só tem mais seis.